No centro de Tremembé, a cultura das antigas fazendas ainda estão vivas. Quem resgata esse tempo é o artista B. Monteiro, que tem como paixão fazer miniaturas de antigos equipamentos agrícolas. Tudo é feito com muita paixão e com sentido histórico. E aqui eu reproduzo umas peças do passado, no que era usado naquele tempo do Brasil colonial, que ainda estava em progresso. Porque isso aí faz bem para a gente, e ao mesmo tempo que eu estou recordando um Brasil que progrediu até onde nós estamos, passou por essa fase difícil, por exemplo, de fabricação de farinha, de açúcar, e transporte de cereais, que precisava usar esses carros. Então, para relembrar esse passado, é que eu cultivo, neste artesanato, a lembrança do Brasil colonial. Esta peça aqui chama-se ralador. Na roça é conhecida como roda de cevá. Faz a mandioca se tornar em farinha molhada, para depois ser exprimida ali na prensa. Esta prensa de farinha, ela funciona como antigamente. A gente, isto aqui, é um bastão que a gente faz subir esta peça, põe a farinha ali e torna a apertar a farinha para espremer, para sair o caldo, que depois vai ser tirado a tapioca. Esta aqui é uma moenda de cana de 1720, puxada por escravo. Hoje usa-se animais, até há pouco tempo usava-se animais para funcionar. Esta aqui é uma engenhoca por nome Escaçador. Ela funciona com dois homens aqui virando. É dentada, e a gente tem que pôr a cana ali, e vai sair no caldo ali, naquela bica, para depois despejar no tacho, para daí então fazer o açúcar. Esta aqui é uma réplica da carroça, que coletava lixo até as primeiras décadas de 1940. Ela coletava lixo nas cidades do interior, principalmente em Pino Manhangaba. Então, é uma carroça que desmonta para despejar o lixo. Ela move, tem uma peça por nome de agulha, que segura a carroceria aqui, despeja o lixo e volta aqui. Este aqui é um carroção, com a mesa do mesmo tamanho, puxada a boi também, mas só que a roda é com raio. Tem os raios, é um carroção tipo paulista, que conduzia 90 sacos de arroz antigamente. O famoso carro cantador, muito usado em Minas Gerais. Ele canta porque o eixo é de madeira, e também tem uma chumaceira aqui, que se põe uma peça de madeira própria para produzir o canto. O carro cantador, ele é um pouco complicado na construção, porque exige uma técnica especial. Aqui nós temos essas peças aqui, para suportar as tábuas da mesa, chamada ria. E aqui o cocão, os cocões com o chumaço, que é para fazer o carro cantar. Nós temos aqui essa peça inteira dos dois lados, chamada xeda. Esta aqui chama-se recaven, ou comprido aqui, chama-se cabeçalho, feito de madeira de lei, no caso jacarandá. Temos aqui a cruzeta, e a chaveta, para enroscar na canga do boi. Temos também os fueiros, que protegem a carga em cima da mesa. Isto é a composição do carro de boi. Cantador. Aqui nós temos o par de rodeiro, o eixo tem uma nervura aqui, que é para não pesar muito. Então, ele afina no centro, e também para dar uma estética. E aqui tem os dois surcos, onde sustenta a mesa. Geralmente, é dois pares de cocões, mas tem carro que carrega maior peso, tem um par de cocão no meio. Nesses casos, o eixo é completamente de um tamanho só, com outra cantadeira no centro. A roda do carro, cantador, carro de roda de pau, compõe-se de esta parte central, chamada meião. Aqui, contra meião, e aqui, meia lua. Então, são um meião, contra meião, dois contra meiões, e duas meia luas. Chapeada de aço, conforme a original. De jacarandá paulista, ou jacarandá mineiro. Tem a chaveta, e tem ainda esses furos na roda, que pouca gente sabe, ou porquê. Mas eu, que vivi na roça, sei que isto aqui, é para travar o carro, na descida do moro, para o carro, não ir por cima dos bois, e nem tombar. Então, enfia-se um pau aqui, e esse pau, enrosca na mesa, e a roda vai parada, para ajudar os bois, aguentar o peso do carro, na descida, quando ele está muito carregado. E são colocados, em sentido contrário, para repartir o peso, do carro, na estrada, e para não derrapar, e quebrar a roda. Então, um é de pé, o outro é deitado. Uma parte da roda, tem que estar, em cruzamento, com a outra parte, que está escorando o peso no chão. Se os dois fossem iguais, na mesma posição, então, ia enfraquecer o carro, no trabalho. A principal obra de B. Monteiro, é esse engenho d'água. Todo feito à mão, é uma réplica, perfeita, de um dos mais importantes, equipamentos, das antigas fazendas, conforme explica B. Monteiro. Essas fazendas eram consideradas, umas grandes fazendas, fazendas de grande produção. Isto, forçado pelo progresso, que já vinha aproximando, da nação. Então, já foi necessário, produzir, criar, fabricar, um engenho, já mais potente, que pudesse produzir, açúcar, cereais, como dizer, socados nos monjoles, já de quatro martelos, para produção em massa. E se não bastasse toda essa arte, B. Monteiro junta com seu parceiro Rangel, e relembra todo esse tempo, em suas composições. Engenho velho, cala da água e o desceu, o pilão apareceu, sim, a dona Deus levou. E na senzala, só existe pai João, o cabelo é de algodão, mudou mais e acabou. Matou juice, E os montos do tesou, E guia 20 de quando façam, E guia 21 da tarde. E guia 22 do tesou, e guia 23 do tesou, e guia 23 do tesou óptimo, E guia 21 da tarde. Eu guia 23 do tesou�, Engenho velho, recordar é viver Engenho velho, recordar é amargura A garapa rapadura, o moinho de fumar A pica d'água, como um jogo não existe Lá embaixo tudo é triste, da vontade de chorar E bada, sinha, na sombra, dupe Na metni de palha, fazê-no cruxê E bada, sinha, na sombra, dupe Na metni de palha, fazê-no cruxê Ah